E pela Série C, o Salgueiro se deu bem em cima do 13 ontem no Cornélio de Barros. O Carcara venceu e entrou na zona de classificação. Aos 30 minutos do segundo tempo, Fabrício Ceará de pênalti fez o primeiro do Salgueiro, 1 a 0. Aí Rafael Oliveira fez fila na defesa do Salgueiro e bateu para marcar 1 a 1. Foi um empate do 13. Mas aos 44 minutos do segundo tempo, Fabrício Ceará cruzou. A gente está vendo aí o lance, o cruzamento do Fabrício Ceará e Zé Roberto subiu sozinho para marcar Salgueiro 2, 3 a 1, o placar final no Cornélio de Barros.